Tá com o texto aí? Tô. Pronto. Pode ir então, Lara. Tá. Eu o tinha. Eu vi ele descendo das escadas bruscamente. O que aconteceu? Eu o tinha. A garganta dele tava embaixo das minhas mãos. Querido, melhor se acalmar. Não. Eu o tinha. A garganta dele tava aqui. E agora ele nunca mais virá. Calma, senhora. Calma, senhora. Eu sempre te digo. Quando? Por que que eu te esperei? Qual a sua peça? Você falou pra eu te esperar. E agora ele nunca mais me levantou. Tem um buraco no mundo. Cheio de pessoas. Cheio de merda. E de vermes que habitam lá todos juntos. Mas não por muito tempo. Senhora Lovete, eu lhe contarei. Eu lhe contarei porque há dois tipos de homens no mundo. Aquele que sabe o seu lugar. E aquele que pisa no lugar do outro. Olha pra mim, senhora Lovete. Olha pra ti. Todos nós merecemos morrer. Não. Eu nunca mais vou abraçar minha menina. Basta disso. Oi, senhor. Quer se barbear? Vem. Visita a sua boa amiga Sandy. E você, senhor. Você também. Vem visitar o seu túmulo. Eu terei vingança. Eu terei salvação. E eu vou pegá-lo. Mesmo que a podreça. Enquanto isso, eu vou praticar em gargantas menos borradas. Venham todos se barbear com o seu túmulo. Eu quero ver mais uma vez. Antes de falar alguma coisa sobre a construção do personagem. Tá certo. Eu tinha. Eu vi ele descendo as escadas bruscamente. O que aconteceu? Eu tinha. A garganta dele tá vindo embaixo das minhas mãos. Eu quero pedir uma coisa antes. Lara, eu queria que você começasse essa cena com desespero. Como se você estivesse perdendo alguma coisa. É importante. Tá bom. Tá. E depois o resto você pode seguir do jeito que você tava fazendo. Certo. Pode ir. Eu tinha. Eu vi ele descendo as escadas bruscamente. O que aconteceu? Eu tinha. A garganta dele tava embaixo das minhas mãos. Querida, melhor você acalmar. Não. Eu tinha. A garganta dele tava aqui. E agora ele nunca mais vai voltar. De novo, do começo. Eu quero que você olhe pras mãos. Tipo, ele tava... Você tava quase tocando naquela garganta linda. Você tava quase tocando naquela coisa preciosa. Eu quero que você admire suas mãos que quase encostaram naquilo. Certo. Pode ir. Do começo. Eu tinha. Eu vi ele descendo as escadas bruscamente. O que aconteceu? Eu tinha. A garganta dele tava bem aqui. Embaixo das minhas mãos. E agora ele nunca mais virá. Acalme-se, amor. Acalme-se, senhora. Eu sempre te digo que... Sabe? Não. Não, não vou. Por que que eu te esperei? Qual a sua pressa? Você falou pra eu esperar. E agora... Ele não vai mais voltar. Tem um buraco no mundo. Cheio de pessoas. Cheio de merda. De vermes. Que habitam lá todos juntos. Mas não por muito tempo. Senhora Lovete. Eu contarei-lhe porque... Senhora Lovete. Há dois tipos de homens no mundo. Aquele que sabe o seu lugar. E aquele que pisa no lugar do outro. Olha pra mim, senhora Lovete. Olha pra ti. Todos nós merecemos morrer. Inclusive você, senhora Lovete. Não. Eu nunca mais vou abraçar minha menina. Basta disso. Olá, senhor. Quer se barbear? Vem. Visita sua boa, amiga Sandy. E você, senhor. Você também. Não quer visitar o seu túmulo? Eu terei vingança. Eu terei salvação. E eu vou pegá-lo. Mesmo que a podreça. Enquanto isso, Eu vou praticar em garganta E os borrados. Venham todos. Que barbear com o fim de tarde. Eu o tinha. Eu vi ele descendo as escadas bruscamente. O que aconteceu? Eu o tinha. A garganta dele tava bem aqui. Embaixo das minhas mãos. Querida, melhor você acalmar. Não. Eu o tinha. A garganta dele tava aqui. E agora ele nunca mais vai voltar. Calma-se, amor. Calma-se. Ora, eu sempre te digo. Quando? Por que que eu te esperei? Qual a sua pressa? Senhora Louvete. Tem um buraco no mundo. Cheio de pessoas. Cheio de merda. E de vermes. Que habitam lá todos juntos. Mas não por muito tempo. Eu contarei a ele. Senhora Louvete. Eu contarei a ele porque. Aquele que sabe o seu lugar. E aquele que pisa. No lugar do outro. Olha pra mim. Senhora Louvete. Olha pra ti. Todos nós merecemos morrer. Inclusive você, senhora Louvete. Não. Eu nunca mais vou abraçar a minha menina. Basta disso. Oi, senhor. Quer se barbear? Venha. Visita sua boa amiga Sandy. E você, senhor. Você também. Vim visitar o seu túmulo. Terei vingança. Terei salvação. E eu vou pegá-lo. Mesmo que apodreça. Enquanto isso. Eu vou. Praticar em gargantas. Menos borradas. Venham todos. Se barbear. Com o stand de torte. Eu o tinha. Eu vi ele descendo as escadas bruscamente. O que aconteceu? Eu o tinha. A garganta dele tava bem aqui. Embaixo das minhas mãos. Querida. Não posso acalmar. Não. Eu o tinha. A garganta dele tava aqui. Agora ele nunca mais vai voltar. Calma-se, amor. Calma-se. Ora, eu sempre te digo. Quando? Por que que eu te esperei? Qual a sua pressa? Você falou. Pra eu te esperar. E agora ele nunca mais vai voltar. Tem um buraco no mundo. Cheio de pessoas. Cheias de merda. E de vermes. Que habitam lá. Todos juntos. Eles não vão muito tempo. Senhora Lovete. Eu contarei-lhe. Eu contarei-lhe porque... Há dois tipos de homens no mundo. Aquele que sabe o seu lugar. E aquele que pisa no lugar do outro. Olha pra mim. Senhora Lovete. Olha pra ti. Todos nós merecemos morrer. Inclusive você, senhora Lovete. Não. Eu nunca mais vou abraçar minha menina. Basta disso. Olá, senhor. Tudo bem? Quer se barbear? Vem cá. Visita sua boa, amiga Sandy. E você, senhor. Você também. Venha visitar o seu túmulo. Eu terei vingança. Eu terei salvação. E eu vou pegá-lo. Mesmo que apodreça. Enquanto isso, eu vou praticar em gargantas menos borradas. Ela vê um humor na morte. Ela vê um humor, não. Ela vê uma beleza na morte. Ela vê como se fosse uma coisa, tipo... Como que é a fala? Todo mundo precisa morrer, né? Assim, todo mundo precisa morrer. Todos nós merecemos morrer. É. O fato dela dizer isso e a forma como você diz isso caracteriza que personagem que você está demonstrando. Porque esse texto você pode fazer de várias formas. A pessoa pode falar como se fosse um desgosto. Tipo, quem assistisse ia pensar nossa, ela quer se matar. Enfim, a pessoa pode interpretar e quem estiver assistindo pensa que a pessoa está... Enfim, vários exemplos. Mas eu acho que a construção que você trouxe eu achei que essa personagem que você criou eu achei que ela foi coerente. Coerente dentro da maluquice dela. Dentro daquela... Que personagem excêntrica, sabe? Tipo, essa construção que você trouxe eu achei que ela foi bem incrível. A única coisa que eu mudaria assim seria só aquela primeira fase que eu falaria como se fosse um desespero por ter perdido alguma coisa importante. Agora, de resto, achei que ficou muito legal. Achei que coube muito bem. Essa personagem que você fez qual é a... Qual é a história dessa personagem? Qual é a relação dela com a garganta? Eu acho que é algum trauma que ele criou isso nela mesmo. Esse descontrole emocional, sabe? Ela não mantém uma mesma emoção por muito tempo. Ela está sempre assim. E... Eu acho que não é um comportamento que ela tinha antes. Mas... Quando ela está barbeando alguém, ela tem... Essa coisa pelo pescoço, pela garganta. Não sei se tem uma explicação específica. Tipo... Ela ficou assim e... Ai... Tá. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu tinha. Eu o vi descendo as escadas bruscamente. O que aconteceu? Eu o tinha. A garganta dele estava bem aqui. Embaixo das minhas mãos. Melhor calma, querida. Não. Eu o tinha. A garganta dele estava aqui. E agora ele nunca mais virá. Acalme-se, meu irmão. Ora, acalme-se. Eu sempre te digo que... Quando? Por que que eu te esperei? Qual a sua praça? Você falou pra eu te esperar. E agora? Ele não vai mais voltar. Tem um buraco no mundo. Cheio de pessoas. Cheias de merda. E de vermes. Que habitam lá. Todos juntos. Mas não por muito tempo. Senhora Louvete. Eu lhe contarei, senhora Louvete, porque existem dois tipos de homens no mundo. Aquele que sabe o seu lugar e aquele que pisa no lugar do outro. Olha pra mim, senhora Louvete. Olha pra ti. Todos nós merecemos morrer. Inclusive você, senhora Louvete. Não. Eu nunca mais vou abraçar minha menina de novo. Basta disso. Olá, senhor. Que tal, Super B.A.? Vem. Visita a sua boa, amiga Sandy. E você, senhor. Você também. Vem visitar o seu túmulo. Terei vingança. Terei salvação. E eu vou pegá-lo. Mesmo que apodreça. Enquanto isso, vou praticar em gargantas menos borradas. Venham todos se barbear com o sangue de toite. asально showers. Sobrio. Terei. Terei.